Música Bem amigos da Rede Globo Falamos ao vivo do Maracanã Daqui a pouco em todas as suas emoções Vamos acompanhar Um grande clássico do futebol carioca Um grande clássico do futebol brasileiro Que vai decidir o título carioca De 2004 Ah, eletrificado o Maracanã Mas muito mais de um lado do que do outro A torcida do Flamengo Praticamente domina As arquibancadas e gerais do Maracanã Essa é a torcida do Flamengo Se a gente correr, a câmera vai ver que ela vai Passa da metade Faz toda a parte dela A torcida do Vasco Me parece muito tímida A presença mais caída no Maracanã Principalmente depois Que o Vasco conseguiu diminuir Veja lá A torcida do Flamengo avança Outro lado pela metade do campo E aí vem a torcida do Vasco Compacta, claro Mas em apenas uma terça parte Do local A ela destinada Vamos lá pra torcida do Vasco E pra aquele que gosta do bom futebol Vamos acompanhar a escalação do Vasco O time do Geninho Que é um ganhador de títulos É um ótimo técnico Mas mandar bater no tornozelo De quem tá com o tornozelo machucado É muito feio, gente Você marcou sua carreira pra sempre Fábio Goleano, número 1 Claudemiro, lateral direito Número 2 Westley Javier Diário, número 4 Fabiano, número 3 E Victor Boleta Com a número Meia dúzia Igor, do meio campo Número 19 Rodrigo Souto, número 5 Coutinho, número 8 Robson Luiz Número 9 Beto, número 10 Ficou esquisita a escalação ali Mas tudo bem Na verdade é o seguinte A gente é Igor Rodrigo Souto Coutinho e Beto Depois o Robson Luiz E o Valdir Mesmo com a vantagem do empate Segundo ele O medo de perder Tira a vontade de ganhar Galvão É certo Já já não quer essa vez Do Sérgio Noronha Mas vamos lá A escalação do Flamengo Ao time do Abel Esperar que o Abel Seja mais calmo Porque a gente invadiu O campo hoje Que também não foi Bom exemplo com os jogadores Júlio César O goleiro número 1 Os zagueiros Rafael, número 2 Henrique, número 3 Fabiano Weller, número 4 E Roger Agora o Roger, número meia dúzia O meio campo tem Robson, número 5 Douglas, número 8 Ibson, número 7 Zing, número 11 Na frente Felipe, número 10 Jean, número 9 Abel Brega É o técnico Flamengo joga com a vantagem Do empate Uma vitória do Vasco Por um ponto Leva a grande decisão Para os pênaltis Uma vitória do Vasco Por dois gols Ou mais de diferença Dá o título ao Vasco E aí a primeira falta do jogo A entrada do Rodrigo Souto Nós tivemos gol aí O craque 1 a 0 em cima do Vila Nova Lá em Goiás Sandro Oliveira Uma das decisões Então tem Flamengo e Vasco Tem craque e Vila Nova Depois eu digo mais Olha a bola para a área Toque de cabeça Olha o gol 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 Do Vasco Valdir Tira o artilheiro Número 7 Aos 3 minutos Neste primeiro tempo Debobeu a defesa do Flamengo Esquentou E o toque de cabeça No meio Do Robson Luiz O Valdir Se antecipou ao Roger Meteu a cabeça Saiu vibrando muito O 14º gol dele No campeonato Tem uma pancada ali Uma pancada ali Mas é bom O Lombo não para E vem o Flamengo De novo Jardins Combateu Para o gol Pelo lado de fora Globo a gente se vê Por aqui Vivo Tá na cara Que sua mãe Quer um Esse é o torcido do Flamengo Que acorda Mas a bala bateu Na rede Pelo lado de fora Mas pelo menos Conseguiu finalizar O Flamengo Lá vem o Valdir De novo Ele é perigoso Com o Robson Luiz Para receber Ele volta A chance Para bater Para o gol Pé direito Bateu Vamos ver o lance Do Vasco Finalmente Tira a tema Do gol do Vasco Vamos lá Se não termina o primeiro tempo A gente não consegue colocar Olha lá Lá vem O cruzamento Aí é o momento da cabeçada Vem o escanteio Momendo da cabeçada O Valdir está ali 97 centímetros Impedido Você está vendo bem É no momento da jogada E olha o bandeira lá Onde é que está o bandeira Está lá no fundo Na linha de fundo Porque já deveria ter retornado A sua posição Mas dava para ver É mas com certeza Eu tinha observado Na hora do lance Aqui no estádio Que o jogador Estava numa posição Se não estava A frente estava na mesma linha Tanto que Na hora que eu pedi Vamos dar uma olhada Direitinho no lance E realmente mostra A irregularidade do impedimento Um chute até agora Com 30 minutos de jogo É muito pouco Também o Roger Partindo pela esquerda O Jean vai para a área Velocidade no time do Flamengo A chance é do Zinho Pé na esquerda Bateu para o gol Cairo o Vargo Para fazer a defesa Chutou pela segunda vez Chegou bem Chutou bem Um bom chute E uma bela defesa do Fábio Acontece isso dentro de campo Já já o Noronha fala Aí o Zinho vai para a cobrança O jogador do Flamengo O jogador do Flamengo Estão impedidos O Zinho espera Faz o lançamento Tá de cabeça Antecipação antes Da saída do goleiro Fábio A bola vai pela linha de fundo O juiz paralisa A marca Olha para o cronômetro Todo mundo em posição legal Né, Wright? Perfeito O lance também foi Absolutamente normal Não vi falta nenhuma Não vi nada Nada que justificasse A não cobrança De um tiro de meta Aí eu pergunto O que adianta o jogador Ficar em campo assim Aí vem o Flamengo Robson Carregando Encarou Adiantou demais Bate e rebate Olha a chance do Jean Bateu Gol É do Flamengo Jean número 9 A bola vem para ele Ele dá um biquinho De pé direito Tira do goleiro Fábio Na arrancada do Robson Pelo meio Chegou no Jean Ele ficou sem chance De bater forte É competente O Jean deu um biquinho Na bola de pé direito Matou o goleiro Fábio Chegou o gol De empate do Flamengo Tudo igual de novo E outra vez vai dando o Flamengo Na soma dos resultados Está 3 a 2 para o Flamengo Eu pergunto ao Zé Roberto Wright Se existiu ali impedimento Ou risco de impedimento do Jean Não, não houve impedimento A jogada é legal Uma jogada quase de mesma linha Um pouquinho para trás O primeiro dele está sempre fechado O árbitro tem que ter uma visão periférica Da jogada Para poder visualizar Tudo que ocorre no jogo E às vezes não Esse caso do Edilson Ele visualiza só Onde ele olhou a bola O jogador Enfim, essa situação Isso complica o árbitro Agora sabe o que é esse jogo? A falta de instrução arbitral Falta de investimento Na arbitragem Para que o árbitro Possa Ter realmente conhecimento Ter experiência Troca de experiência E fazer aí um bom trabalho Qualidade ele tem Você viu essa entrada aí? Isso não é Isso é uma agressão Absurdo Absurdo Uma agressão Impressionante É o Júnior Que acabou de entrar Olha lá Qual é a intenção do jogador? Aquele pé direito Tinha alguma intenção De pegar a bola Que estava um metro Acima do pé dele? Não Isso é a entrada de agressão Entrada para expulsão Não dá para entender Um jogador profissional Cometer Uma barbaridade dessa Um jovem Um jovem Que tem tudo para crescer No futebol Lamentavelmente Olha a nome de uma vez Não vamos acompanhar lá Olha o pé Ele foi com o pé Intencional Foi para pegar Ainda empurra Faz alavanca E tira o Roger da jogada É Infelizmente Olha o Felipe tentando acordar Lá pela direita E agora pegaram o Felipe Foi o pontinho Galvão Cartão vermelho Cartão vermelho O Felipe fica caído O Rafael chega por lá E o Vasco A exemplo do que aconteceu Com o Flamengo Quando tomou o gol O Vasco também perdeu a cabeça Como tomou o gol Os times são jovens Os times são jovens E os jogadores são mal orientados Isso é reflexo de tudo O que está acontecendo É reflexo de toda essa violência desmedida De todo esse banditismo De tudo isso Acaba refletindo a cabeça dos garotos Eles não tem controle A briga está acontecendo lá Você está revendo o lance Mas o jogador do Vasco Agora aquela velha história Vamos tentar levar alguém com a gente Infelizmente Percebe-se uma má orientação Para dois times Que tem muitos jogadores jovens O Zinho com a experiência Vai lá tirando o jogador do Flamengo Vai pedindo para o Cotinho sair Os mais experientes Tentam segurar ali O ambiente Mas eu dizia O Galvão Que era o feitiço Se voltando contra o feiticeiro Exatamente o que aconteceu Com o Flamengo no primeiro tempo Que perdeu os estremeiras Quando tomou o gol do Vasco O Vasco também perdeu os estremeiras Quando tomou agora o gol do Flamengo Com quatro minutos Então O time do Vasco está descontrolado E a meu ver Dificilmente vai conseguir Se recuperar Psicologicamente E conseguir um bom resultado Ficou muito difícil O jogo para o Vasco Agora eu tenho um negócio O que que Estava o Jean fazendo ali Sabe Um a um Tudo igual Olha o lançamento Bola para a área O toque de cabeça Bola passa direita No gol do Vário E o Vasco fica Numa situação delicada Fica com dez jogadores Aí você está vendo A cobrança do Zinho O Fabiano Heller Tocou de cabeça A bola passa ali O Henrique tocou de cabeça A bola passa à esquerda O jogo está pegando fogo Deu sequência no lance Para a gestão Quatro do Flamengo Contra dois do Vasco Aí o Jean carrega Dois do Vasco Na marcação Trabalhou para o Felipe Arriscou Bateu para o gol A bola foi para fora O contra-ataque do Flamengo Noramim Dá a impressão Que escreve a história Do jogo daqui para frente O Vasco no ataque Com o a menos O Flamengo Querendo jogar no contra-ataque Então a jogada O último toque Foi do jogador do Vasco É escanteio Está certo Edilson Soares da Silva Olha lá o Geninho Conversando Olha o Douglas Olha lá o Douglas Olha lá o Douglas O Beto Vai lá Brinca com ele Olha a expressão do Douglas Ele é abusado Ele está provocando Desde que o jogo começou Desde o primeiro minuto de jogo Está todo mundo entrando Na malandragemagem dele Ele é folgado É O Vasco acusado é folgado Só que isso não é ilegal Ele dentro do campo Ele pode ficar Claro Em qualquer parte Eu diria a postura Exatamente Isso é Bate para a frente O Júlio César Júlio recebe Olhou o Valdir Enfiou bem a bola para o Valdir Ele é perigoso Tira o corpo Robson Olha o Vasco chegando Bateu cruzado Bateu entre as pernas Do Fabiano Weller A bola foi pela linha de fundo O jogador do Flamengo Fica reclamando Não sei o que Ele achou que o Bandeira Ia dar corte Ele já reclamou Por antecipação A coisa está tão na cabeça Do jogador Que eles estão reclamando Até do que o juiz não marca Não tem uma boa formação De bom comportamento De forma como É bom jogador Vai ficar claro aí De que já simulou Por três vezes Podia até ter tomado o cartão Aí o Zinho Bate com a bola dominada O Flamengo vem chegando Tentando decidir Trabalhou pela direita Felipe Atrás Para o Zinho Dominou pela esquerda Rolou para o Jão O goleiro está fora do gol Ele bateu Gol É do Flamengo Jogo número nove Recebe do Zinho Ajeita Não tem goleiro Meteu a cabeça na bola Por ali o Cadu Ou o Igor Deixou ver direito O Zinho Teve Foi gelado Não bateu para o gol Ela tocou na cabeça Do jogador do Vasco O Júnior vibra muito ali Abraçado com o Abel Ali você meu Jogo usando ali Parece que ele disse ali Bang É para você Eu falei mais ou menos ali Que ele disse Mãe é para você Meu filho Papai te ama Bonito ali o que disse o Jão Aos vinte e nove minutos A bola bateu na cabeça Do jogador do Vasco Mas o gol tem que ser dado Para o Jão É o jogo do Mineirão Aí o Luiz Alberto Zagueiro Rapaz Fala para frente Fala no Flamengo Fez ali o gol O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo Por 3 a 1 O Cruzeiro tenta o quarto Título seguido Porque ele foi campeão mineiro Campeão da Copa do Brasil Campeão brasileiro Tentando ser campeão mineiro Ser o primeiro título No primeiro trabalho de direção Do Paulo César Guzmão Olha o Flamengo chegando O Jão Posição legal Limpou a área Limpou para o meio Bateu o pé direito GOOOOOOOL É do Flamengo Outra vez o Jão Cortou para o meio O goleiro saiu Deu um tapa na bola O terceiro do Flamengo O terceiro dele 3 para o Flamengo Ou para o Vasco Solando tudo Está 5 a 2 Para o Flamengo E faz a festa de o Jão E o Júnior fez sinais Na lateral de campo Com os sinais Como que acabou Confiando que o Flamengo Conquistou o título 3 para o Flamengo Um para o Vasco Dá um bico na bola O Douglas E a galera gostou E o tempo Fechou por lá Você está revendo o gol aí E o tempo Fechou do outro lado Outra vez O Douglas Está envolvido Na confusão Mas esse ele não fez nada Esse ele só deu Um chutão na bola Olha lá o goleiro Como vem para cima dele de novo Olha o Fábio Outra O Fábio já tomou Um cartão amarelo Porque fez isso uma vez E ele sabe Que o jogador O que o Júlio César Ela vai fazer lá Vai tirar o jogador Tira o jogador do Flamengo Ele vai lá discutir Com o Fábio E o que você tem que vir aqui E o Fábio não tem nada Que sair do gol E ir lá Ele fica por isso mesmo Porque dessa vez O Douglas deu um chutão na bola Essa vez ele não fez nada Além de dar um chutão na bola A discussão foi do Felipe Com o Valdir O Felipe xingou o Valdir O Valdir enfiou a mão Na cara do Felipe Um jogo cheio De atitudes feias Um belo jogo Um Maracanã lotado Não estava lotado Porque o Valdir do Vá Que não lotou a parte dela Dois expulsos Olha lá Sobrou para o Henrique E para quem? O Henrique E o Seis O Henrique e o Boleta O Boleta Quer dizer O Felipe xinga O Valdir Dá na cara do Felipe O Fábio Vem lá do gol dele O Júlio César Vem lá do gol dele E os expulsos São Henrique e Boleta É o seguinte Eu não Essa é típica O Felipe xingou O Valdir Meteu a mão no roxo dele Jogada isolada Agora que apareceram Os dois jogadores Apareceu No caso Rodrigo Soto E o Douglas Agora expulsou Expulsou o Felipe O Douglas expulsou agora Agora ele expulsou o Douglas Expulsou o Felipe O Douglas não Expulsou o Felipe Ele está perto do Douglas Está certo O Felipe com certeza Foi expulso Agora isso tudo Teria sido evitado Se aquilo que eu digo Do hábito É essa visão É a global da jogada Ele naquele momento Em que um chegou E o outro empurrou Ele expulsaria Acabou ali Agora ele está saindo Não sei se o Valdir Também Porque ele não foi claro No que mostrou o cartão Galvão Vamos ver Vamos esperar Vamos olhar com calma Porque é tudo tão confuso O Henrique está expulso E está saindo Já saiu do lado de cá Ele tinha expulsado O Boleta também E teria que sair do outro lado E eu rezo Por esse final de jogo E o Vasco foi expulso Também o Coutinho Galvão É o Vasco foi expulso Também o Coutinho Verdade O Vasco tem oito Jogadores Mais um expulso E não vai acabar o jogo O Vasco está no limite O Vasco está no limite Dos sete jogadores Se ele expulsar Mais um jogador do Vasco O jogo tem que parar O jogo tem que terminar É, a regra não permite Se não o jogo Jogue com menos Do que sete atletas Seis atletas O Arpin encerra a partida E vamos acompanhar a jogada Porta pé Por trás Desnecessário É uma coisa absurda Agora Galvão O que você colocou Quem é que foi expulso agora? Foi o Igor O Igor O Igor Aquilo que você falou Desde o início Nós todos batemos A irresponsabilidade Daqueles que comandam O futebol Em campo Diante de campo Fora de campo Com provocações Com colocações Que são inadequadas Para quem gosta do futebol Como é a grande maioria E mostrar realmente A força da punição Para que isso Não se repiga no futuro Toca a bola O time do Flamengo Três Flamengo O Vasco Cruzamento Toque de cabeça Bola vai pela linha De fundo Atiro de Meta Globo A gente se vê por aqui Antártica Boa Só se for Antártica Rafael tem o domínio Encara a marcação O Douglas aparece ali Pelo meio Ele prende demais Todo mundo quer fazer O gol bonito agora Girou de um lado Para o outro Bateu para o gol O Fábio fez a defesa O Curitiba Aí tentando ser campeão Cabeça boa Cabeça Olha só o que eu falei Se mostrar uma imagem agora Liberaram geral O mundo inteiro Está entrando Pelo 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 túnel do centro Aqui Olha que loucura Vira a lateral do campo E depois não querem Permitir que os repórteres Fiquem na lateral do campo Antes do jogo começar É um absurdo É um absurdo Olha só Olha que absurdo É uma vergonha Que isso aconteça No futebol do Rio de Janeiro Está liberado Quem quiser para ele entrar Vem de casa Vem para cá e entra Liberou Mas a imprensa Não pode trabalhar antes do jogo É uma vergonha O que acontece no Maracanã Na decisão do Campeonato Carioca Aí o Flamengo vai para a cobrança de falta O Douglas vem por ali Perna esquerda Bateu Olha a chance do gol Gol Não, não, não O Bandeira está marcando O Bandeira não marcou não O Bandeira correu O Juiz marcou E daí aproveitou o embalo E levantou Agiu certo Ele já estava correndo por meio O Juiz vai terminar o jogo Para evitar confusão A pinta Edilson Soares da Silva Acabou O Flamengo é campeão Carioca de 2004 A vitória do Flamengo 3 a 1 No segundo jogo Depois da vitória Por 2 a 1 No primeiro E o Flamengo É o campeão Carioca de 2004 Uma multidão Em campo Um jogo com 6 E não 7 Com 6 expulsões 2 do Flamengo E 4 do Vasco O Abel está aí O trabalho fica Os repórteres Carlos Gil Eric Faria O Flamengo é campeão E o Cruzeiro Acaba de sacar campeão Também em Minas Gerais O Flamengo Você imagina que esse título Vem coroar o melhor time Do campeonato O Flamengo foi o melhor time Do campeonato Carioca do Santos Agora vou ser obrigado A comemorar com o Vinho Melhor Jogou para o Vasco 4 vezes Uma com a equipe surpresa Pesou 2 a 1 E ganhou 3 vezes Jogando bola Sem dar porrada No torno de Nguém O Coutinho levou bem A lição para dentro de campo Aí o Abel Fazemos um desabafo Também Sobre essa confusão Toda da semana Carlos Gil Ouvi aqui o Jean Jean você já disse Que foi o jogo mais emocionante Da tua carreira Agora acabou Dá para comemorar 3 gols Uma decisão É incrível né Jean É Não esperava esse momento Eu acho que eu passei Pelo momento muito difícil Na minha vida E consegui superar Eu não consegui fazer Nem um gol Mas nos últimos jogos Fiz boa partida E está um pouco Feito para essa decisão Então agradeço a ajuda E o Maranhoto de Deus A minha família Que me apoiou bastante Minha espécie E aqui chegou o Júlio César Também Júlio César Que é remanescente Do tricampeonato do Flamengo E agora mais uma vez Comemorando o título E engraxando as chuteiras Do Jean Vamos tentar falar com o Júlio Júlio Foram 3 gols Você falou que ia fazer 1, 2, 3 Que foda Ele falou que ia fazer 1, 3, 3 Júlio Júlio Você que esteve no tricampeonato No último título Carioca Do Flamengo Agora mais uma vez Fala um pouquinho Dessa emoção De comemorar mais um título Estadual É isso aí ó Não tem preço Bicho ó Essa torcida não tem preço É uma coisa que emociona Qualquer um A gente joga para nós Principalmente para eles Mais uma vez Com o parecer Terceiro Dedico esse título Aproveitar o espaço A minha esposa E ao meu segundo filho Que está vindo É o Cauê Eric Aqui com o Ibson Que foi eleito Pela organização Do campeonato carioca A revelação Do campeonato carioca Vai receber amanhã O prêmio Ibson Primeiro ano teu Como profissional Primeiro título Que começo bom né É verdade Começo foi bom Conseguimos o título Graças a Deus Também fui coroado Revelação do campeonato carioca Fico feliz Agradeço Professor Abel Meus companheiros Se não fossem eles A gente não teria Conseguido o título E eu não teria Dessa sensação Que a torcida compareceu Em peso Pô cara Não dá nem como explicar Essa torcida aí Dispensa comentário Melhor torcida do mundo A equipe fez um mau Primeiro tempo Mas acreditou No segundo tempo Tivemos força de vontade E conseguimos Superar a diversidade E a equipe está de parabéns Agora comemorar Obrigado Rafael É o Eric É o Eric É tão difícil Conversar Muito cheio Gramado Vamos ver se você Conseguiu encontrar mais alguém Conversar aqui com o Robson Que jogou duas finais Nesse mesmo campeonato carioca Ele ainda é júnior Primeiro ano de júnior O da Silva foi suspenso Na final da Taça Rio Da Taça Guanabara Ele entrou Flamengo campeão O da Silva expulso No primeiro jogo O Robson entrou Flamengo campeão Você é pequente Com apenas 17 anos Graças a Deus Importante aí Segundo título Muito novo É importante começar Com o pé direito Em títulos aí Aqui no Flamengo Mas o time todo Está de parabéns Gostaria de De homenagear meu avô Ele não pode estar De comigo infelizmente Esse título é para ele Isso aí o Robson Atravessando Mandando um abraço Para o avô Carlos Gil Vamos tentar ouvir o Júnior Durante o campeonato todo Nós nunca nos preocupamos Quer dizer E não fazer outra coisa Que seja jogar futebol Quer dizer Eu acho que essa garotada Deu uma demonstração Que além de profissionais Eles são homens Porque com todas Essas dificuldades Que tem o dia a dia Do Flamengo Estava pensando Que não iria se conseguir Atravessar o seu objetivo Não é que isso vai mudar De uma hora para a outra Mas eu acho que foi o ponto a pé Para que a gente possa Realmente fazer com que Esse modelo Juntamente com esse profissionalismo Dessa garotada Conseguir mais coisas Júnior, você de cabeça fria Do lado de fora Você comemorou tantas vezes Dentro do campo Todas essas expulsões Conclusões Mancham um pouquinho Essa festa? Eu acho que da nossa parte Não, nós não provocamos Quer dizer Não é do nosso feitiço Tipo de coisa Até porque O Flamengo por tradição Sempre foi Um time Clube educado Não tem muita preocupação Em relação a isso Agora a galera Uma festa Uma festa belíssima O Flamengo O Flamengo E os jogadores E os jogadores festejam por ali Arrefeceu Arrefeceu A torcida O templo do Flamengo O Flamengo do Rio